lá no Goiás, o cara descobriu uma traição, e realmente ser traído eu nunca fui, graças a Deus, mas não deve ser bom, é sacanagem da mulher, se bem que o homem trai muito também, agora o cara descobriu uma traição e foi matar esses dois anjos, esses dois anjos, as filhas do casal, que foi lá e matou as meninas, ainda ateou fogo no corpo das meninas, ah, é o satanás, o satanás é uma rova, é o cara que tem um sentimento de posse, olha, tem duas coisas que levam a traição da mulher, uma quando ela não serve mesmo, quando nasce torta, pau que nasce torto não indireita, e outra é a falta da relação, o cara falta a relação, agora a mulher devia não trair, devia deixar, mas me mostra essa barbaridade aqui na tela, por favor, na tela do Ronda Nacional, O motorista de aplicativo é suspeito de matar a facadas, as duas filhas de 4 e 8 anos de idade, e depois atear fogo no carro com elas dentro, em Santo Antônio de Goiás, segundo o delegado, os avós e as crianças chegaram a mostrar uma ligação gravada, em que o homem disse que iria matá-las, para vingar uma suposta traição da esposa, foi possível ouvir as meninas implorando, para que o pai não as matassem, Minha família são vocês, não deu certo? Amor, não, eu não estou com ela, eu passei aqui agora para pegar o Ivanhita, eu estou com a Regina, a gente ainda está chorando demais, você sabe? Regina, está aqui, está aqui, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, meu filho, vem para cá, vem, vamos conversar lá em casa. O caso aconteceu nesta segunda-feira. A polícia civil informou que, depois do crime, Ramon de Souza Pereira fugiu para uma região de mata. Os corpos das crianças estavam carbonizados quando foram encontrados. De acordo com as investigações preliminares, o homem mencionou que iria matar as crianças após descobrir uma traição da esposa. No dia do crime, ele pegou o carro dela e buscou as meninas na escola. Ele normalmente não buscava as crianças no colégio. Ramon foi preso na tarde de ontem pela Guarda Civil Metropolitana em Santo Antônio de Goiás. Olha, eu vou dizer uma coisa, não tenho dúvida de que traição não é bom, certo? Ah, eu nunca senti, você já sentiu, Zé? Eu também. Só tem cuidado, tem cuidado. É, não, 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 não. Mas o cara matar as filhas. Complicado. Que razão tem ele de matar as duas filhas o fruto da relação dos dois? Perde a razão. Não, ele perde a razão de qualquer forma. Pois é. Nem que ele fosse matar a mulher, nem que ele fosse matar o cara, ele está errado, ele tem que terminar a relação, né? Agora, isso, pô, chega lá e diz, olha, essa mulher me traiu, não quero mais, etc e tal. Mas matar as duas filhas dele, não pode matar ninguém. Tem que matar o sentimento que ele tem pela mulher. O sangue dele, né? E no meio desse sentimento tem o sentimento de posse, que é dono. Tem muita gente que levou chifre por aí que nunca morreu. E a vida não acabou, não. É o doido, né? Ah, tem uns aí que pode pedir música até no Fantástico, né? Tem até política aí que pode pedir música até no Fantástico. Mas aí, o cara não se acabou, o cara vai pegando outra, vai pegando outra, vai pegando outra. É assim mesmo. Eu, graças a Deus, ainda não tenho notícia. Graças a Deus. Ah, eu também. Silas, boa tarde. O Zé Piguelo, vamos comer feijão. E aí, o Zé Piguelo.